É hora de fábrica dos óculos por aqui, nem preciso dizer pra vocês, ó, o que é a classe, o que é a classe, hein, Gustavo? Qualquer tipo de roupa... Meu Deus, gente, assim, ó, se tu botar um abrigo, uma rasteirinha pra ir no supermercado, um óculos desses, tu leva a roupa, né? É somente um Just Cavalli que acabou de chegar na fábrica dos óculos e olhem o que é a categoria, a elegância e a sofisticação dessa peça aqui. Olha aqui, gente, adoro essa lateral aqui, bem larga. Não, e é um modelo atemporal, né, Gustavo? Que tu usa sempre e ele combina muito, assim, aquele dia que tu tá com cara de doida, que tu acorda também, tu bota um óculos deles. Tu bota um óculos e vai. Não precisa mais nada, né? Olha, é um luxo e o Gustavo disse que tem muito mais lá na loja. E hoje, essa bandeja aqui é só de Just Cavalli. Só. Né? O que que temos aqui, Gustavo? Vamos lá. Olha só. Não, é um mais lindo que o outro. Olha aqui. Isso é uma joia mesmo. Olha aqui. Cor linda, né? Linda, né? Esse aqui, Carmen, ele tem verde, oliva, com rosa. É, ele tem duas cores, assim, mas bem sutil a diferença, né? Olha aqui, gente. Não, e vamos combinar, não é? Que um óculos bonito deixa a gente melhor, né, Gustavo? Olha aí. Olha aqui. Não, o bom gosto do Gustavo pra óculos é uma coisa, assim, incrível. Tanto que eu vou dizer pra vocês, os meus óculos, da fábrica dos óculos, eu nem escolho. Tu que escolhe pra mim. Eu escolho já. Pois é, tu sabe que eu tô percebendo isso agora, né, Gustavo? Olha aqui, gente. Olha que óculos maravilhoso. Não, é um mais lindo que o outro. Pra quem não gosta de... Pra quem não gosta de uma armação muito chamativa. Ó, temos essa aqui, que vai chamar atenção de qualquer jeito. Essa aqui também chama muita atenção. Essa aí tá linda. Olha aqui, né? Não, a gente dá vontade de ter todos, não é? O problema é esse, não é, Gustavo? É escolher um. Olha essa. Não, esse aqui, mas o que que é esse aqui, hein? Nossa. Ó. Bonito mesmo. Bonito, né? O formato dele, lateral. Jovem bom. É, e não é todo mundo que tem. É tu que escolhe os óculos pra loja, Gustavo. É, eu e o... Tu e o Matheus. O Matheus, né? É o segundo Big Boss. O número dois. Ah, esse aqui tá muito interessante, né? Eu nem tô vendo no espelho, mas... Esse aí nem aparece que tá de óculos. Não? Ele é lindo, né? Não, são muitos modelos. Claro que eu não tenho tempo de experimentar todos aqui pra vocês, mas posso dizer que já tô apaixonada por todos eles. E vai ficar mais, porque vai vir mais, né? Ai, não me diz isso. Vocês viram como eles são ruins comigo? Porque as mulheres sempre têm, assim, alguma coisa que elas têm um fraco, não é? Eu tenho um fraco por bolsa, sapato e óculos. Assim, eu prefiro... Se me disserem, tu tem que comprar uma roupa, eu te dou isso de dinheiro, eu prefiro gastar nisso. Tu sabe que a variedade, cara, ela é maior sempre... Isso aqui é uma tentação pra quem ama. É, a maior sempre é a variedade feminina, né? Então lá a gente tem em torno de 5 mil, 6 mil animações e aí, tipo, 500 é pros homens, né? Meu Deus! O homem não tem muito, né? Não tem muito, né? Não tem muito, né? Aqui tem mais uma variedade. Mas a gente... Eu vou te dizer, eu amo variar óculos. Nem preciso te dizer, porque tu conhece a minha coleção, né? E coisa que eu não me desfaço nunca é de óculos, porque a moda também, ela é muito cíclica, né? E tu tem poucos óculos, né? No mínimo, uns 100, né? Não vou nem dizer. Uns 100, eu acho que deve ter, né? Eu acho que eu puder ir. Mas assim, ó, é uma coleção, como eu te disse. Mas é poucos, tu pensava? Eu não me desfaço dos meus óculos. Eu tenho óculos de muitos anos. Pelos anos, né? 100 é pouco. Vamos aumentar isso. 100 é pouco, né? Acho que eu preciso aumentar mesmo. E agora que eu arrumei uma maneira de colocar eles no close, sem estragar, sem arranhar a lente. E eu tenho todos eles na minha vista, eu acho que isso é importante. É isso aí, tu pode, durante um ano, tu pode pegar um separado. Ah, que bárbaro, hein? Gente, assim, ó, a fábrica dos óculos pode ir até você. Através da fábrica dos óculos domiciliar, se você tiver a receita em mãos. Mas também você pode visitar a fábrica dos óculos na loja física, ali na Berlim, de encontro com a Nova York. E em seguidinha, ó, surpresa pra vocês, porque vem aí uma nova fábrica dos óculos, né? Vem, é estilizado. Bah, olha, o que é os filhos metendo a mão no negócio, né? Rodando. É isso aí, semana que vem tem mais fábrica dos óculos e essas tentações que o Gustavo traz toda semana.